Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Rafael Moraes, escritor, com vocês. Boa tarde. Matheus na área aí. Então, hoje é o simulado final do Matheus aí, né, Matheus? É. Hoje é aquela decisão, né? Hoje é valendo, né? É. Vamos buscar hoje a habilitação? Bora, bora. Então, vai lá. Valendo, então, hein? Então. Bora. Bora. Vai lá. Então, vamos lá, galera. Última aula, simulado final. Então, ontem, no pré-simulado, o Matheus já esqueceu da seta na baliza hoje. Já mandou bem, ó. Já iniciou com a setinha certinha. Ligou o carro em neutro. Então, é isso aí, galera. Aprendendo com os erros, né? Vamos conferir essa baliza dele de hoje aí, na última aula. Então, nessa hora ele tá vindo de ré, até esconder o carrinho de trás aqui, ó, lá no vidro traseiro. E a intenção aqui é deixar o carro com os pneus em cima da faixa, tá? Tem estado aí que não pode deixar em cima, né? Tem estado que tem que ficar fora da faixa, tem estado que tem que subir na faixa, aqui tem que ficar em cima da faixa. Aqui no estado do Paraná pode tocar no meio fio, tá? O que não pode é subir. Se subir, reprova, tá? Mas aqui, tocando na guia, não tem problema. Tem estado aí que tocou na guia e já é eliminado na hora, né? Certinho, pode tirar. Ó, perfeito aqui o alinhamento, ó, baliza ok. Na hora de tirar o carro, então, seta para a esquerda. Eu peço pros alunos sempre virarem o voante pra direita, ó, porque a frente já vem abrindo, ó. Vem abrindo espaço pra você sair com mais facilidade, né? Menos risco de bater lá na saída, tá? Então, ali, agora é a hora da saída. Outro momento aí que no pré-simulado da aula passada, o Matheus esqueceu da seta. Na verdade, ele não esqueceu, né? Ele ligou aqui nessa hora, aqui, ó. E na hora de finalizar, passando a faixa lá, ele acabou desarmando a seta e não armou de novo. Vamos ver se hoje ele vai manter ela ligada. Ó, nessa hora a seta desarma, ó. Na hora que virar tudo o volante ali, ó. Se você fizer uma paradinha aqui, ó, virar basicamente o volante ali parado e ligar de novo, ó. Aí você consegue passar com a seta ligada tranquilamente. Ou vai ligando, né? Se você tá saindo manobrando, tem que ficar batendo a seta, ó. Certinho. O Matheus fez uma baliza aí, galera. Dois minutos, hein? Mais ou menos dois minutos aí. Agora é a hora de devolver. Na hora de devolver, abre um corredor entre o carro e o cone, ó. E vem reto, ó. Alinhado. Então, hoje aí, a primeira baliza já foi valendo, não teve treino. No final eu vou comentar com ele, se teve algum erro ou não. Isso aí, Matheus. Baliza, cheque, ok. Partiu o teste de rua, beleza? Bora. Pessoal, então, vamos lá. Matheus, preparado aí? Bora. Então, simulado aí, final do Matheus aí. Vamos conferir o exame de rua agora. A última aula, simuladinha final, né? Uhum. Se estiver preparado pra iniciar, tá? Fechou. E aí, vamos lá. Não sempre vai Não sempre vai E-scope 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 e aí eu vou errar ó a pedestre ali que ali não poderia passar mas daí eu consegui frear pedestre pedestre foi mesma situação que o caminhão né você se ligou e parou né hoje não hoje eu parei hoje eu parei eu fiquei só esperando é quase que não daí daí na hora que ela foi e voltou daí eu já tinha parado daí eu fiz certo mas ela que nem foi bom porque aconteceu no caminhão um monte é porque eu já me liguei mesma coisa né não foi um caminhão nenhum carro mas foi um pedestre fez a mesma coisa né sim é beleza então vamos começar lá do início né que aconteceu para iniciar esqueceu de colocar a marcha né é também neutro ali não vai interferir nada no seu exame tá não lembrou colocou saiu beleza só que você tem que manter o foco né sim sim que a hora que você viu que você e tal e neutro se quase desestabilizou ali não daí eu daí eu administrei a a embreagem mas aí você viu que o carro é você já entrou meio que né você já viu o erro ali já mas aí eu continuei é quando tiver um erro concentra e vai não desespera porque aconteceu aquilo ali né aham beleza continuou de boa aí na rotatória ali como é uma na verdade ali não é nenhuma rotatória é uma interseção em rota que é quando tem uma mini rotatória no meio de um cruzamento ata a rotatória quando é grandona assim assim você circula por ela né sim quando a interseção em rota se você vai reto você não precisa da seta se você faz assim vai você ligou a seta ah entendi ali no começo é ali você nem precisa de seta então beleza né o cara pode descontar um um ponto de seta aí porque indevida né não é porque tipo assim tem a saída daí eu falei vou dar seta para ele como tipo você vai reto a rotatória não precisa de seta ainda mais que uma interseção que é pequena né aham aí ali na frente ó divisão de meio aqui o carro estacionado aqui a rua é bem larga ali assim ficou certo né nem invadiu a faixa tá tudo bem né o cara pode considerar também de boa bem nessa retona também se quase que você passou da velocidade a velocidade da via viu fica atento fiquei acho que acho que em torno de quarenta e quase passou hein fica atento a velocidade da via tá beleza eu desenvolver marcha tá indo bem tá sim e ficar atento aos detalhes né que nem esses detalhezinho acho que teve uma hora também na curva você virou pela embreagem tá não não foi com pé na embreagem foi foi porque foi fechada não foi não é que ele se deixou para seduzir o perto né e daí o pé ficou lembra a gente tá 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 foi duas vezes que eu peguei já hein lá naquela primeira curva depois do quebra-mola que você virou na embreagem né e depois a curva aqui também tá e aqui e aqui próximo tenta segurar um pouquinho mais o carro antes para você conseguir chegar na curva o pé já tá fora beleza e mais onde mais foi bem tá mas tem que ficar atento o que é os detalhes que vai acontecendo no decorrer do trajeto né sim sim é que é como é somatório de ponto vai somando aham mas eu dirigi você foi bem tá beleza aí o cara vai o cara vai analisar o todo né às vezes fez algum erro tal e dirigiu bem beleza não foi erro grave então ó Mateus beleza aí o gol da seta ali que ele não que eu não precisava ele vai meio que é ele pode entender né considerar né não foi né mas aí tem que uma cuidar com o que vem acontecendo depois né que daí tipo assim não foi só uma seta foi um pé na embreagem lá na frente entendi coisa na outra mais um pé na embreagem entendi entendeu é mas é aquilo que foi para você treino é treino e jogo é jogo é hoje já melhorou a baliza já foi ok sim na rua acontecer alguns detalhezinho aqui mas não grave gol do não grava igual da falta eliminatória no caminhão é e aconteceu novamente ali que a pedestre que quase mesma situação que o caminhão é essa daí na hora que eu vi eu já já parei já parou daí tranquilo tá beleza não é bom pessoal que a gente treina faz simulado para acontecer aqui é tudo que aconteceu aqui tem certeza que se acontecer lá já vai estar esperto para dar assim sim né e a chance de passar é muito maior né sim sim bem tranquilo é bom errar aqui chegar lá tá preparado né aqui para no treino jogo né final é já estar 100% né é isso então certo boa sorte daqui um dia né mais ou menos aí que nem eu falei para bater uns 15 dias mais ou menos arranque se antes eu posso ser até 15 ou 20 aí para fazer o exame tá beleza faz as aulas de reforço e vamos para cima bora beleza tamo junto valeu galera valeu mateus valeu tamo junto e até a próxima terra